Olá, meus amores! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Hoje vai ser o meu chá de lingerie e a gente tá indo pra lá agora. Minha mãe aqui, que vai ser minha companhia. E a gente tá indo, gente, primeira vez dirigindo pra mais longe, assim, sozinho. Vamos ver no que vai dar, né? Ah, vocês vão estar acompanhando tudo isso comigo. Já deixe seu like aí, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e vambora lá. Vamos ver se... como é que vai ser essa situação. Gente, depois de muito sacrifício conseguimos estacionar, né? Minha mãe tá aqui, ó, me ajudou nessa luta. Temos que colocar em uma vaga, não tava dando. Aí eu, não, mãe, não dá, vamos nem luta. Aí a gente achou isso aqui. Aí é isso. Agora a gente vai pegar as coisas e ver o carinha pra cobrar aqui, né, o estacionamento. Gente, já chegamos aqui. Já ajeitamos a mesa aqui, ó. Aí colocamos aqui, ó, os copos, os tubetes, os docinhos, brigadeiro. Aí ficou assim, ó, uma gracinha. A André ajeitou tudo e eu adorei. Gente, aí eu encomendei esses salgados aqui. assados. Aí esse aqui é... Qual o nome? Esqueci, é de goiabada. Doguinho. É... Esse aqui é de frango. E esses dois são hamburguinho. E esse aqui é bolinho de fubá. É um bolinho muito gostoso. Aí eu trouxe essas coisinhas. Mais as refri e suco. Não. Eu não sei. Eu vou fazer que o senhor saiba do marido dela. Marido dela, que ela saiba. Tchau. Teu a Maria aqui, ó, trouxe seu convite aí. Aaaaaaah, meu Deus do céu. Eu pensei... Eu já tava com aquele convite. Eu pensei que eu fosse. Menina, né? Isso aí, aquele foi só de quadrinhos. Muito obrigada, gente, amei, não sei o que vocês fizeram, que isso é nervoso. Ah, eu gosto de vocês também, peraí. Toma, meninas, ó, antes que eu esqueça, aí vocês já levam o convite. Não vai abraçar, né? Não pode, faz o convite. Pra almoçar também. Mas tá de chá pra entregar convite, né? O chá tem um monte de função, né? É, sai pra você que fez? Foi, né? Foi, isso foi feito. Ah, eu já trouxe o longo, queim. Já. Um, dois, três, um, dois, seis, quatro, mo atrás. Tô namorando do zero, grazing atenção aoigo, né? Aperte mesmo, lá. A frase da sua declaração Entendendo Tira esse copinho daí pra não estragar o ambiente Tá pegando ela Segura o colinho pra ficar fofo Ó, primeira frase, ó Muito fofinha, ó Abre o seu coração Pro amor Mas aí eu tenho que falar no final ou no início? Onde você quiser Você coloca onde você quiser No meio da sua declaração Vai lá Abre o coração Ai, gente, difícil Olha pra mim, bebê Eu tô pensando É, eu não sei Pensa nele, abre o coração, meu amor E o amor Finalmente vai chegar no nosso quadrado de história E o nosso amor vai ser eterno Ah, foi legal Então, gente, já acabou o workshop aqui, ó Eu tô com esse véuzinho aqui Uma gracinha, tirei várias fotos Aí aqui, ó, tem umas lingeries aqui Que aí a pessoa pode vir escolher Tem várias, ó Várias lingeries Aí aqui, ó, estão as meninas escolhendo Tem mais gente ali Galera sentado Aí aqui a mesinha, né Que eu já mostrei pra vocês Adorei Gostei muito mesmo Super recomendo Que é a Anastácia Depois eu vou deixar o Instagram deles Lá na descrição Pra vocês entrarem lá Então, meus amores Já cheguei em casa Como vocês viram aí Consegui chegar, gente Consegui chegar até lá O centro de Niterói, né Onde foi o chá Prendi o cabelo aqui Porque Muito calor É, foi muito legal Assim, foi uma tarde Tarde barra amanhã, né Porque Foi marcado pras 10 horas E foi até uma e pouquinha A moça que nos recebeu A Andréia Super simpática Muito tranquila, assim Explicando É muito legal Porque tem um working shop, né Pra falar sobre os produtos Que vende e tudo mais E depois tem mais brincadeira Que são bem legais Muito tranquilos também Nada que Te deixe envergonhada E nada dessas coisas E, assim Tem um espaço lá Você chega e já tá lá Montado A decoração E tal Aí é só você levar Esse que eu fiz, né E eu achei bem legal Eu vou deixar o Instagram deles aqui Anastácia É o nome da loja É uma loja bem legal Não fica num prédio Então É uma sala comercial Que tem lá no prédio E, assim Bem tranquilo E tal Pra você pegar Levar suas amigas Até ir pra ir comprar Mesmo, assim É um espaço muito legal Gostei muito Vou voltar lá depois Que eu achei bem legal o espaço Gostei muito do atendimento também Da Andréia E da outra menina Que trabalha lá E meus presentinhos Tem minha comprinha também Que eu fiz lá Porque não podia faltar Tá aqui E agora eu vou abrir Pra ver E espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o seu like aí Se inscreva no canal Ative as notificações Foi um vídeo bem rapidinho Assim, né Não mostrei muito Não deu pra mostrar muito Tudo que aconteceu lá Mas, fica aí É bom ficar de dica aí Pra você que tá procurando, né Um chá de lingerie Pra fazer uma loja O bom que eles fazem Tipo, você pode chamar eles Pra fazer no lugar Que você quiser, entendeu Também é uma proposta bem legal E... Ou pode fazer lá Pode levar até 20 pessoas No caso, eu levei bem menos Não foram muitas pessoas Mas foi muito bacana Muito bacana mesmo Aí é isso Gostei bastante Espero que vocês tenham gostado Um beijão Está chegando o dia Do casamento Estou nervosa Estou nervosa demais Mas é isso aí Um beijo Até o próximo vídeo Tchau